As pessoas têm o direito de ser quem elas querem ser. Elas têm o direito da individualidade delas. Mas o problema é quando esse desejo impede a pessoa de viver. Que é o nosso caso. Eu, por exemplo, com 9 anos de idade, ouvi de um médico que ninguém vai te querer porque você é gorda. Já é cruel ouvir isso adulta. Imagina você ouvir isso criança. E o que você acha que gerou na sua cabeça naquele momento? Eu fui para casa nos anos 90, fui ver a revista Capricho, Atrevida, toda a teen. Fui ver os desenhos e... Ah, esse cara está certo. Eu tenho que ser como as pessoas que são bonitas, as princesas. E aí foi uma vida inteira tentando ser diferente de quem eu sou, me odiando, não é à toa que o nome do meu livro é Pare de Se Odiar. Que foram 26 anos odiando a minha imagem, quem eu era. Até que eu atentei contra a minha própria vida. Eu falo no livro que eu desisti de viver. Só que eu fui socorrida da minha tentativa. E eu vi aí como pisciana, eu vi aí uma missão de que eu tinha que viver mesmo. e decidi fazer diferente de tudo que eu já tentei.